Sinta a glória Eu não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo Sinta a glória Não se detenha se as lágrimas rolar E as partidas do meu coração acelerar É ele mexendo no secreto das redes Fale, um lugar que ninguém conhece Amém E sabe curar Ele diz Eu vou dar todo o santo Eu vou dar todo o santo Jesus Tua presença é o meu coração Tua presença é o meu coração Jesus Eu não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo Tua presença é o meu coração Tua presença é o meu coração É o meu coração A gente morre com a sua cabeça Eu não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo Só defesa! E a defesa! Só defesa! E a defesa! E a defesa! Não esquece! Não esquece! Não esquece! Não esquece! Não esquece! E não se detenha! Se a flagra é jogar... E na tarde mais que meu coração acelerar Refeição que você quer saber No lugar que ninguém quer E sabe curar Esse vínculo que você pode levar do chão E levar a curar, curar, curar E Tenho o meu, 위해us Sure time is. Every man Nunca vai levar do chão Eu tô sentindo mais aqui Eu tô sentindo mais aqui Eu tô sentindo mais aqui A Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença Ela muda a história e contexto já vem Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença A Tua Presença